As pautas mais importantes da fundação da família cidadã é o combate à exploração sexual e infantil. Eu recebi na semana passada, vereadores, um projeto, uma ONG formada pela senhora Patrícia que faz referência a uma ONG chamada Eu Me Protejo, que faz referência à educação para as crianças se protegerem, para conhecerem o seu corpo, para que não deixem ser vitimadas por pessoas que possam violentá-las sexualmente, psicologicamente, fisicamente. Então, muito importante essa reunião, estaremos levando ao presidente da FUNCI essa demanda, essa pauta, para que a gente possa estar ampliando as relações. Já agradeço de antemão também a parceria da advogada Sabrina Veras, que fez esse elo da FUNCI, do nosso gabinete, com a ONG Eu Me Protejo, para que a gente possa estar ampliando essa divulgação, seja nos conselhos tutelares, nas escolas, na educação de base aqui do município de Fortaleza, para que a gente possa proteger cada vez mais as nossas crianças de abusadores. Muito obrigado, seu presidente.